Saem os sacos de juta e entra o papel e o plástico. Depois de mais de um ano de desenvolvimento, a Cooperativa Regional dos Cafeicultores em Guaxupé, Cochupé, começou a operar com sacos feitos de papel. O produto foi desenvolvido com a Clabin, empresa do estado do Paraná. A saca é menor que a tradicional e tem capacidade para 30 quilos. A mudança nada mais é do que tecnologia. Hoje, a sacaria de juta, há mais de 200 anos que a cadeia de café utiliza esse tipo de embalagem. Então, hoje o café, como alimento que é, os clientes cada vez mais exigem isso da cadeia. E a cooperativa viu vantagens não só na questão da preservação da qualidade do grão na sacaria, porque o saco de papel permite, é uma embalagem não violável, permite ao cliente final saber se houve ou não algum problema durante a embalagem, transporte e tudo mais. O primeiro embarque na sacaria de papel aconteceu em setembro do ano passado para um cliente na Itália e foi um sucesso, tanto que o mesmo cliente encomendou 50 containers na nova embalagem. Além disso, outros 10 containers serão enviados para a Coreia do Sul na embalagem nova. O saco de papel tem algumas vantagens em relação ao saco de juta e aos bags, que tem capacidade para 1.200 quilos do grão. O papel e o plástico garantem a qualidade do grão por até seis meses, enquanto o saco de juta conseguia manter a qualidade por menos de um mês. Além disso, a nova sacaria pode ser reciclada, coisa que não acontecia com o saco de juta. Segundo o gerente de logística da Cochupé, 50% das exportações da empresa são feitas em sacaria, entre elas as embalagens de papel. Por causa do formato do saco, é possível ganhar mais espaço dentro do container de exportação e adicionar mais mil quilos de café. O movimento que está acontecendo, depois que a cooperativa anunciou o primeiro embarque, foi muito grande. Esse cliente tinha 50 mil sacas adquiridas da Cochupé em sacaria de juta. Após receber o primeiro container em sacaria de papel, ele pediu que todo o restante do lote dele fosse enviado em sacaria de papel.